Olá, diretamente de dois córregos interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E antes do e-mail de hoje, você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, tem uma grande fila de espera e a gravação privada, que não tem fila de espera. Aqui em cima está aparecendo as informações para você clicar, para você assistir ao vídeo explicativo, com as diferenças, então, entre uma e outra, tudo muito bem explicadinho. Tire as suas dúvidas assistindo ao vídeo. E vamos, então, ao e-mail de hoje, e-mail dela, que diz assim... Boa tarde, André. Olá, minha querida. Obrigada pelos seus vídeos, são maravilhosos e ajudam muitas pessoas. Tenho assistido seus vídeos e descobri muitas coisas. Muito obrigado, viu, por suas palavras. Compreendi que eu preciso me corrigir ao invés de corrigir as pessoas. Aliás, não é que a gente não possa corrigir as pessoas, não é? Não é isso. A gente pode corrigir as pessoas, mas desde que, em primeiro lugar, a gente também saiba se corrigir. Porque eu vejo que é muito mais fácil apontarmos o defeito na cara das outras pessoas, do que percebermos os nossos próprios. Então, é sempre o equilíbrio. Muito cuidado com o 8 ou o 80. As pessoas costumam e têm uma facilidade muito grande de ir de um extremo ao outro. Nós corremos de uma extremidade à outra. E o importante é encontrarmos o equilíbrio. Então, cuidado, eu posso corrigir as pessoas, desde que elas também tenham me dado abertura para isso. Depende de quem é a pessoa, é claro, evidentemente. Então, a pessoa, eu tenho liberdade e eu tenho amor por ela e é por isso que eu falo o que falo para ela. E ela também deu abertura. É igual as pessoas. As pessoas estão me enviando o e-mail. Então, a partir do momento que elas estão me enviando o e-mail, elas estão me dando abertura para que eu faça as minhas observações. Na verdade, a partir do momento que a pessoa me enviou a história dela, é porque ela está dando abertura para que eu fale sobre a história dela. Eu não falaria de pessoas que eu não conheço. Entende? Aliás, eu não conheço. Mas, a partir do momento que você me enviou a sua história, você está me dando, então, abertura para que eu fale. Tendo em vista que você sabe como é o funcionamento, inclusive, do canal. Que eu não vou falar aquilo que você quer ouvir. Eu vou falar aquilo que eu acredito que seja o melhor. Então, não significa que a gente não possa corrigir as pessoas. Mas, desde que, em primeiro lugar, a gente busque fazer as correções que a gente tem que fazer na gente também. Porque é muito mais fácil apontar o defeito dos outros do que reconhecer os próprios. Então, isso é uma coisa que a gente tem que buscar continuamente. Tenho algumas dúvidas que necessito entender para, num futuro próximo, não repetir os mesmos erros. E espero não passar pelas mesmas situações. Mas, se ocorrerem, quero conseguir me sair melhor. Minha história é igualzinha de uma moça que você gravou vídeo no dia 26 de outubro de 2014. Ela diz que a possessiva se aumenta, depende do namorado, ou seja, dependente, né? É a dependência emocional. Que ele é educado, lindo, seguro, sabe viver, equilibrado. Que seus relacionamentos no começo vão bem e depois se desfazem. Eu entendi que preciso me curar dessa doença dos ciúmes. Que preciso trabalhar a autoestima. Que acredito que foi destruída por comportamentos de minha mãe, sem querer. Então, isso aqui é importante a gente observar. Ela colocou entre parênteses, sem querer. Você vê que coisa? Às vezes, nossos pais, pessoas que a gente ama e pessoas que nos amam. Mas que tem determinados comportamentos para conosco, não de forma consciente. Não é de forma intencional, você entende? Aquela maldade intencional. Eu vou falar isso porque isso eu quero reduzir você. Porque eu quero acabar... Não. A pessoa, às vezes, tem um comportamento de maneira não intencional. Que acaba nos acarretando um mal. Então, a pessoa acaba praticando uma atitude ruim de maneira não intencional. Porque a pessoa, às vezes, não dispõe de determinados critérios. A pessoa não dispõe de determinados conhecimentos. Então, é o erro pela ignorância. E a gente tem que, às vezes, saber entender isso. Quando a gente aprende a entender isso, a gente perdoa muito mais fácil. E a gente não se reduz àquilo que a pessoa nos diz. A gente entende o porquê ela disse. Que ela não dispunha de critérios. Que ela não dispunha de determinadas informações. Por isso que acabou agindo da maneira que agiu. Por isso que falou o que falou. Você tem... Tá entendendo? Então, a gente consegue perdoar de maneira muito mais fácil. E a gente não se reduz àquilo que a pessoa nos diz. E aí, então, a gente se resgata. Porque é a nossa vida. Então, eu me resgato. Então, eu posso ter tido a minha autoestima comprometida. Na época que eu também não dispunha de critérios. Minha mãe não dispunha de critérios. Não dispunha de determinados referenciais. Não dispunha de determinados conhecimentos. Não conseguia perceber que as atitudes dela estavam me machucando. Eu também não dispunha de critérios. Mas hoje eu disponho desses critérios. Hoje eu consigo enxergar. Então, hoje eu me resgato. Hoje eu me renovo. Hoje eu me reconstruo. Eu me reergo. E perdoo. Tá entendendo? Olha, o dia que a gente consegue fazer isso. Nossa! Como a nossa vida se renova. E também por vivências onde uma coisa ruim puxou a outra e eu internalizei isso. Olha lá. Então, se eu internalizei isso, é porque eu permiti. Eu me transformei naquilo que os outros falaram de mim ou naquilo que os outros fizeram para comigo. Então, agora, eu fazendo o mergulho dentro de mim, eu começo a mudar isso. Já faço terapia, porém, você fala de uma forma que eu entendo mais rapidamente. Cai a ficha. E também concordo com seus pontos de vista. Eu tive um namorado maravilhoso e acabei sufocando-o de tanto medo de ser traída. Meu ex me traiu muito, era cronicamente infiel. E ele acabou terminando comigo. Estou péssimo. Minha dúvida é a seguinte. Eu sei que ele deve ser livre para fazer suas escolhas. Meu ex tem muitas amigas e amigos. Seus amigos namoram, porém, vão para festas sozinhos, festas em repúblicas, viajam sozinhos. Porém, as namoradas moram em outra cidade. E ele mora com um amigo. E a turma de meninos sempre está na casa dele. Ele saia jogar futebol, andar de bicicleta e beber no bar com amigos toda semana. Porém, eu o proibia de ficar de conversa com as amigas na net. Mas porque eu tinha a impressão que elas estavam a fim dele. Além da amizade. Mas isso eu até entendo que está errado de minha parte. Eu também não permitia que ele viajasse para curtir com esses amigos. Sem a minha presença. E também que ele fosse em churrascos onde haviam mulheres sem mim. Ou para a festa em república sem mim. Acredito que ele fez algumas destas coisas sem eu saber o que é errado. Porém, uma parte é culpa minha, já que eu o apertei tanto. Uma vez ele quis ir num happy hour. Eram dois amigos e duas amigas. Era despedida de uma moça que ele conhecia de leve no trabalho. E ele não me convidou. Eu perguntei por que ele disse que fica chato. Porque às vezes as pessoas não serão as mesmas. Que elas têm receio de contar algo, falar algo, etc. Um desses homens levou a esposa e eu fiquei magoada. E ele disse que não sabia que a levaria. Enfim, eu queria tirar a dúvida dos limites da liberdade. Acredito hoje que quem ama é fiel em qualquer lugar. Mas a dúvida é, um homem que namora deve ter contato regular com amigas? Sair para baladinhas sem namorada? Ele foi totalmente verdadeiro? Ou entra um pouco de sem-vergonhice aí? E aí termina o e-mail. Olha aqui. Primeiro. Quando você diz que... Será que um homem que namora deve ter contato regular com amigas? Aqui a gente tem que entender uma coisa. As pessoas têm relações sociais. Se você está falando que são amigas, e aqui, pelo amor de Deus, eu volto numa tecla que, infelizmente, eu percebo que tem muita gente que bate. Não existe amizade entre homem e mulher. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu acho isso uma coisa tão reducionista. E é reduzir tanto o ser humano ao mero instinto sexual. Então, quer dizer, que homem só pode ter amizade com homem. Então, o homem só pode ter amizade com homem. Mulher só pode ter amizade com mulher. Então, é água e óleo. Eles não podem se misturar. Porque se eles se misturarem, ah, meu bem, vai virar orgia. Então, quer dizer, é uma coisa assim, é um raciocínio meio tosco. Sinto muito. Se você que está me assistindo agora, não se sinta ofendido. Mas, no meu ponto de vista, é um raciocínio muito tosco. Não, André, é você que está sendo ingênuo. Não, meu bem. Eu não estou sendo ingênuo. A gente sabe que tem pessoas que se aproximam com interesse. Mas a gente sempre consegue identificar. E aí, a gente se posiciona diante disso. Agora, querer dizer que todo homem que tem amizade com uma mulher é porque tem interesse sexual nela? Ou toda mulher que, então, tem amizade com um homem é porque tem interesse sexual nele? Aí, não é? É reduzir demais. Aí, é enfiar tudo dentro de uma regra só. E a gente ser absolutamente instintivo. Então, meu Deus do céu, parece aqueles filmes de infecção zumbi. Sabe? Esses filmes de infecção zumbi, eles podem mudar o jeito de apresentar o filme, mas a temática é sempre a mesma. Quer dizer, os zumbis estão lá. Sentiu o cheiro de um humano? Eles querem comer. Eles querem devorar o ser humano. O vivo. O zumbi quer comer o vivo. E aí, o vivo, por sua vez, se transforma em zumbi. A temática é essa, não é verdade? Pode mudar o jeito que apresentam o filme, mas é isso. Então, quer dizer, meu Deus do céu, um homem, se ele for simpático com uma mulher, é porque ele está querendo comer ela. A mulher, se for simpática com um homem, é porque ele está querendo dar para ele. Você está vendo? Olha lá. É o zumbi. Eu reduzo. É o sexo. É o cio. O animal que desenvolve o cio. O animal, ele tem que, para a apropriação, ele depende do instinto. E o animal fica no cio. Então, quer dizer, agora, nós, enquanto seres humanos, a mulher está, hum, 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 sinto o cheiro de baixo. Olha que coisa ridícula. O homem, hum, 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 vou clicar aqui, vou adicionar essa menina, hum, hum, porque sinto o cheiro de sexo da minha fêmea, hum, gostosa, cabela, gostosa. Então, é uma coisa muito reducionista. Não estou sendo ingênuo, olha lá, mas volto no início do e-mail. A gente vai sempre de 8 a 80. Vivemos nas extremidades. Não é porque isso, não é porque aquilo, não é porque aquilo, não é porque aquilo. E a gente não consegue analisar. É mais difícil, né, desenvolver a análise. É mais difícil perceber cada situação, cada contexto. A gente sempre quer uma regra e a gente quer ser rígido e inflexível nessa regra. Não, não é possível. Não, não é. E aí a gente quer reduzir todo mundo que fala contra. Então, né, o André é ingênuo, o André vive no mundo das ideias, é o blá blá blá, porque no dia de hoje é assim mesmo, porque o mundo está perdido. Ah, o mundo está perdido. Só você que tem princípio. Todo mundo está perdido. Só você que tem princípio. Só você que quando é amizade, é amizade. O resto, todo mundo é zumbi. Só você que é o ser humano. Então, a gente se transforma em uma pessoa absurdamente prepotente, presunçosa, que a gente acha que, então, todo mundo não presta. Todo mundo está infectado pelo vírus zumbi. Menos eu. Todo mundo distorce as relações. Menos eu. Todo mundo tem um interesse, né, de já atacar o outro. Menos eu. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, minha querida. Essa pergunta sua, qual o limite? Essa é a sua pergunta, né? Qual os limites da liberdade? Não tem resposta para essa pergunta. É igual aquelas perguntas que as pessoas fazem para a comediante. Qual o limite do humor? Qual o limite da comédia? E a gente não percebe que cada coisa precisa ser vista dentro do seu contexto. Outro dia eu estava assistindo aqui no próprio YouTube, vídeos... Lembra dos trapalhões? Eu era criança quando passava os trapalhões. E aí tinha o Mussum e eles fazendo aqueles vídeos engraçadíssimos com o Mussum. E você percebe que não tinha nada de pejorativo. Você entende? Nas brincadeiras que, por exemplo, Didi, Dedé, Zacarias, eles faziam em relação ao Mussum. Não tinha nada de pejorativo para querer, na verdade, diminuí-lo enquanto ser humano. Agora, aquele vídeo hoje... Meu Deus do céu! Se aquele vídeo hoje fosse ao ar... Meu Deus do céu! Os trapalhões seriam tirados do ar em prazo de minutos. Você está me entendendo? Então, quais os limites do humor? Quais os limites? Tudo precisa ser muito bem entendido dentro do seu contexto, da sua situação, da época. Quais os limites da liberdade? Então, quer dizer, é preferível para nós nos apegarmos a essas regrinhas prontas. Pô, gente... Como eu entendo e como eu tenho visto a minha relação? Como eu me avalio? E a gente tem que saber se avaliar. Eu sou uma pessoa extremamente ciumenta, então aqui eu estou exagerando? Eu estou absurdamente sufocando a pessoa que eu tanto amo, a partir de paranoias minhas? Então, eu que vou ter que saber chegar a essas conclusões? Eu que vou ter que fazer a minha própria autoanálise? O que não é fácil. Mas a gente consegue. Às vezes a gente consegue perceber que a gente está sendo ridículo. Agora, falar... Já pensou eu falar aqui? Não, querida. Mas ir para uma balada sem você não existe isso. Olha, de forma genérica, a gente poderia falar... É meio estranho uma pessoa ir para a balada sozinha enquanto está namorando. De forma genérica. Agora, quando a gente pega as situações específicas de cada casal... Então, repito. De forma genérica. Se fosse para falar de forma genérica, eu considero que é meio estranho ir para baladas quando se namora. Falando de forma genérica. Porém, quando a gente pega a realidade específica de cada casal, é aí que a gente vai entender a particularidade de cada um. Então, por exemplo, eu já conheci casais em que... E eu, por exemplo, fui padrinho de casamento deles. Porque, inclusive, era parente meu, claro. Então, eu fui, inclusive, padrinho de casamento deles. E eles estão super bem felizes. Até hoje, mas que ela morava fora. Ele, porém, eles se conheceram quando ele estava no último ano da faculdade. E aí, então, ele retornou para a cidade. E ela continuou lá. Porém, eles só se conheceram no último ano dele e bem no finzinho do último ano dele. Então, ele aproveitou todo o período de faculdade para ir nas festinhas, festas de república. Você está me entendendo? Festas de república. Você pode dizer, ah, André, mas ele estava solteiro. Sim, mas ele curtia a festa. E ele entendeu isso. Ele não ia só para a azaração. E isso eu estou falando porque eles próprios me falaram isso para mim. Você entendeu? Ele e ela. Então, quer dizer, ele falou para mim. Ele falou, André, eu não ia para a azaração. Eu ia porque, na verdade, era gostoso essa socialização. O ambiente próprio dos estudantes. Então, e ele virou para mim e disse o seguinte. E eu não vou privá-la disso. Eu, quando fui para festas em repúblicas e tal, e foi tão divertido, eu não vou privá-la disso. Por quê? Porque eu confio nela. Então, você está vendo que aí, quando você olha a particularidade de cada casal, cada casal vai saber e consegue posicionar-se diante da relação, diante de si mesmo. Eu me enxergando, eu percebendo, eu me colocando. Então, eu me olho e eu olho também a relação. E aí você percebe que essas regrinhas, qual o limite da liberdade? Não tem uma regrinha pronta. Seria muito mais fácil eu aqui ficar dando, então, regrinhas prontas. E é o que as pessoas querem. Mas eu não quero isso. Eu quero é que as pessoas, na verdade, elas reflitam e percebam como elas são. Reflitam como elas têm agido. Como é a relação. Para eu não colocar um peso extra e para eu também não ser uma pessoa idiota. Você está me entendendo? Então, para eu não ser uma pessoa paranoica, mas para eu também não ser uma pessoa boba. Então, eu chegar nesse ponto de equilíbrio em que eu me enxergo, eu enxergo a relação. E a partir disso, eu vou percebendo as características. E aí a nossa relação vai se estruturando a partir de nós e não a partir do que os outros dizem. A nossa relação se estrutura a partir de nós. Porque o eu que tem características próprias entrou em relação com o seu eu que tem características próprias e nós formamos um nós. Então, por que eu quero que os outros determinem como será a nossa relação? Então, é por isso que eu não vou determinar como vai ser a sua relação. Nós precisamos enxergar, nos posicionarmos diante disso para que a gente coloque, então, bem-estar. Não só na nossa vida, mas bem-estar na nossa relação. Ok? Muito obrigado, beijo no coração. Gente, inscreva-se. Eu fico aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Eu fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado, beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.